TÍTULO II DO CRIME Artigo 13. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. § 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado, os fatos anteriores, entretanto, imputam-se quem os praticou. § 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir em que um bequem. A Línea A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A Línea B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. A Línea C. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Artigo 14. Diz-se o crime. Inciso 1º. Consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Inciso 2º. Tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Artigo 15. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível. Artigo 18. Diz-se o crime. Inciso 1º. Doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Inciso 2º. Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, se não quando o pratica adulosamente. Artigo 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o ver causado ao menos culposamente. Artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. § 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. § 2º. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. § 3º. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, se não as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Artigo 21. O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a licitude do fato, se inevitável, isenta de pena, se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da licitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Artigo 23. Não há crime quando um agente pratica o fato. Inciso 1º. Em estado de necessidade. Inciso 2º. Em legítima defesa. Inciso 3º. Em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Parágrafo 1º. Não pode aligar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços. Parágrafo 2º. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repelha injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu onde ou trem. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, que é um a dois terços.